Meu nome é DJ, ele é o outro L.A. André Silva, André Silva, André Silva, André Silva, André Silva. Nessa exato momento, senti-se de preços, vai entrar na viagem de André Silva. É Silva A gente vai ficar Todo o sentido da palavra Black Black Levante as mãos E batam palmas 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 E batam palmas Com vocês É Silva Chega, Chega Pensamento Traz sentimento Corresão Com os momentos Traz o vento Valorita o som Vem Incompreente Minha alma sou É tipo um nosso olhar Clou Lembra mais Aqui e ali Vai me acima Força De volta Se penalizou A lua nos manhou Adonçou Tu me valorizou Dignificou Pois falta lógico Significou E tudo que a vida Me complicou Tu se identificou Até nas coisas Que a rua não me preparou Me aperta Me encostou E me representou Você nunca desacreditou Você nunca desconsiderou Na neurose Me encalmou Na noite A me abraçou E no sonho Eu domino Me dominou Me dominou É que tem hora Que a salve De cheia Pra reinar Vem com o sabor Aí eu dou pra noite Eu não vou te enganar Eu não vou te enganar Muito boa noite De cheia Eu não vou te enganar 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 Eu fui na vila Galila Buscar uma flor Chegando lá Eu vim no mar De roças de ouro Adiante tem parede Uma felicidade alegre E eu toquei Decidi fazer um samba De breque Minha pérola Negra já estava lá Maravilhosa Graciosa Louca pra samba Ela mora lá No muro da casa verde Lá pra ti Do emirim Proximar o peluche Lá do muro Vira esse morro Pra ver A molecada Pra lá e pra cá Tirando o lazer Vem lá do leste Seu nenê Me enxerrana Carregada De fumar De ei E seu leandro E é uma de mil Meu cabelo só misto Tá tipo aquele Que valoriza Veste a camisa Seja ela verde e branca Alfa e negra Não importa Seguimos os negros Da Vila Maria A barroca Que pra maloca Se preciso pôr O salto Pois gabião Levanta a taça Por delírio da fiel São Jorge Guerreiro Que me liga o X Há vi horas O delegado Diz que vai subir Avisa lá Chico Palha Já morreu Xará Pois essa sacura Já se faz presente De meu cantar Vale, vale Deixe samba parar O imperador E noite Se vai rolar Vou de lá Vou de lá Dona da casa Eu vim lá de cima Samba Vou de lá Vou de lá Eu só vou embora Quando a minha escola passa Vou de lá Vou de lá Dona da casa Eu vim lá de cima Samba Eu vim lá de cima Vou de lá Vou de lá Vou de lá Eu só vou embora Quando a minha escola passa Samba de pé quer de balançar Samba de pé quer de balançar Em fevereiro eu quero ver Quando a minha escola passa Samba de pé quer de balançar Samba de pé quer de balançar Enfevereiro eu quero ver Quando a minha escola passa Eu vim lá Vou de lá Vou de lá Dona da casa O milho é de cima Samba de pé quer de balançar Samba de pé quer de balançar Vou de lá, vou de lá Eu só vou embora quando a minha escola passar Bonito Aí, eu tô aqui só de olho em você Pronto pra falar pra você o seguinte Tudo de melhor vai acontecer na sua vida a partir de agora É só fazer assim, ó Palma da mão, 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 palma da mão e aí A gente se suba, pra mais um dia a gente é boa Para que eu faça as fuitas Eu tô aqui só de olho em você Prende minha atenção, toda palavra vem acompanhada de um sorrisão Sentir lá meu barracão Me vem a põe que soma que disso a seco são sua base E as vitórias virão E chega tipo como a roquidão Falar, bendicionadamente, mais um vagabundo gramado E ganhar pra trocar, pra quem não quer seu tesão Maturidade é um passo para a revolução Não que isso seja emoção, mas tipo capazilar É que talvez não seja só um moleque Relaxar a vida, repensar alguns projetos em ver Quem sabe para de sobreviver, só pra viver A melhoria do barraco é só pra te receber É tipo só que você vê, tá que é entendo Mas só devora-se o pedido ouvir de você E pode pá que não vê, tá vendo Tudo de melhor Vai chegar Vai chegar Cê vai ver Se te vá E o bem maior Vai constar Vai constar Não querer Não sonhar Eu disse tudo de melhor Vai chegar Vai chegar E as brindas E também vem no oriente Coisas incríveis que são subconscientes Os loucos sem juízo e sem cura compreendem Independente do fim Eu nem sofro Até porque eu prefiro com isso Eu me envolvo Esse momento eu só quero avisar Enquanto os encantos vêm do teu olhar É uma brisa louca Mas eu tô querendo mexer Eu tô pensando em te namorar Mas eu nunca disse Eu tenho muitos anos Só pra começar Baby E tal pra todo mundo Eu vou amar Você veio Só pra sentir Lá Tudo de melhor Vai chegar, vai chegar, cê vai ver, sutilar, e o bem melhor, vai constar, no querer, no sonhar, eu sei que tudo de melhor, vai chegar, cê vai ver, sutilar, e o bem melhor, vai chegar, cê vai ver, sutilar, faz aquele espacinho que vai fazer no mercado, vai constar, no querer, no sonhar, eu sei que tudo de melhor, vai chegar, cê vai ver, sutilar, e o bem melhor, vai chegar, cê vai ser o melhor, vai chegar, cê vai chegar, cê vai ser o melhor, vai chegar, cê vai chegar, sutilar, e o bojan 됩니다, Tiago Santiago, meu parceiro, e vou chamar um grupo aqui, que porventura hoje os caras vieram me ajudar nesse novo projeto da minha vida, mas que na verdade eles me acompanham já há 25 anos, eu os acompanho também, porque isso aqui é uma família, e eles são a base de um grupo que um dia vocês conheceram como Filosofia de Rua, através deles que começou toda essa história, e estão na ativa de novo, e eu gostaria muito que vocês recebessem com muito carinho, São Paulo, Ruminantes! Me tira do crime, me tira do crime, me tira do crime, me tira do crime! Numa favela, por bandido foi criado, tem medo dos aliados, outro dia, dia libertado, meu pai disseram que é bom advogado, escute meu colega na favela, seguiremos uma regra, de cantão, comédia, caminho, eu deixo tudo bem, Segundo na mirada, eu te levo para o além, 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 além do crime! O criminoso, o criminoso, periculoso, de jeito, incalpeloso, é cuidadoso, o criminoso, sempre pisa macio, e é silencioso, é criminoso, o criminoso, é um sujeito impiedoso, e cabuloso, criminoso, 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 ele é o fruto do eu, que reflete sobre o corpo, quem é o criminoso, 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 o verdadeiro criminoso, não! Bandidos, assassinos e pessoas de bem, mas quando chega a polícia, não sobra ninguém, depois que eles batam, diz que foi bala perdida, mas qualquer pessoa, todos se tornaram vítimas, Mas se gritar, pega ladrão, se gritar, pega ladrão, Me tira do crime, 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 Um oitão, só trezentos reais, uma PT, um pouco mais, diz pra mim do que um homem é capaz, Ou seja ele preto, ou a cintiguita, ou seja ele branco, E o responsável, irmão, o crime, chama na chincha, é com você, não te esparatinar, Depois de feitar a bola, o maninho desacredita, inteligência, faz parte da vida, Naquilo que me cerca, eu procuro uma saída, em tudo aquilo que reflete em mim, Como o sol, toda a lua, que reflete em mim, como o sol, você não sabe de nada, Se julga tanto saber, achando que tudo é tão fácil, é fácil para você, A sua vida se compara com um mar de ouro, estamos de lados opostos, Estamos de lados bem diferentes, ideologia de vida nos pode comparar, Experiências que passei, você não irá passar, Experiências que nos tornaram bem mais que sua vida, Para onde eu deito a sina, ensina para não ser enganado, Sempre lutaremos para um melhor resultado, Periferia e os manos aliados, não ficaremos calados, Periferia e os manos aliados, não ficaremos calados, O crime possui vários artigos na lei do céu, Ela é de vida enquadrado pelos crimes que você cometeu em vida, Assim talvez seja lenda, ou a nossa sina reensina, Correspondem com a lição dos antepassados, Sobre o livre-habito, pense bem o que é o pecado, A lei dos homens, aqui embaixo, o dinheiro manda mais, Veja enrolados, entranos privilegiados, No seguro do diabo, o crime, Segundo conceito formal, Violação culpável, da lei penal, O crime de responsabilidade contra o povo, O resultado da ação, Reação do criminoso, Negligência, inteligência, De um ato criminal, Mas se quiser se omitir, vai ser mais um criminoso, No ato moral, no ato moral, São os fora da lei, os fora da lei, Da lei do povo, Da lei do povo, Os fora da lei, os fora da lei, Da lei do povo, Da lei do... Sempre enganam o povo na hora da eleição, Promessa que não são cumpridas, Vejo os apertos de mão, Contra publicidades que valem e custam milhões, A mídia faz nossa mente, A mente de multidões, Depois de eleitos, O poder de sombra em a mente, As pavilhas se unem, Parecem bando e serpente, Aposentado, educação, saúde, O que vamos atar, Gostos, impostos e preços, O que importa é lutar, Abraça ideia do diabo por puro poder, Achando que tudo é tão fácil, É fácil para você, Abraça ideia do diabo por puro poder, Achando que tudo é tão fácil, É fácil para você, Luz, eu quero a luz, Quero a luz, Para todos aqueles, Que procuram a luz, Luz, eu quero a luz, Para todos aqueles, Que procuram a luz, Mentira, Mentira do crime, Vai ser bem pior, E vira seguinte, Mentira, Mentira do crime, Vai ser bem pior, No dia seguinte, Mentira do crime, Mentira do crime, Mentira do crime, Mentira do crime, Vem, 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 Minha verdade se funde com aquele velho, Nos fomem daqueles peitos, Velho e morro e os filhos assumem, Aqueles velhos momentos, Trouxeram ensinamentos, Me ergueram e me fizeram, Filho do tempo, Eu fui moleque novo, Eu fui religioso, Eu fui muito amoroso, Com quem acreditei, Pro meu santo plantei, Rasquei, Catorei, Ainda não me plantei, Sempre respeitei, Capoeira joguei, Samba de moda, Até nas rodas de partido alto, Já vencei, Eu me comuniquei, Eu me emocionei, No atombato e meio, Me apresurei, Me ajoelhei, O julgamento de Otan jurei, Saga africano, Rei, Batuta eu sempre amei, Eu nunca liguei, Eu nunca duvidei, Vim cantar, Vim causar, Vim bater meu tambor, Vim cantar, Vim causar, Vim bater meu tambor, Vim bater meu tambor, Ainda viagem na história, Que é coberto de glória, Do pai João da Combeia, E mãe Mirininha, Porque fizeram escola, A laquitura e Angola, E por falar em Angola, Até lembrou a cinha, Que formou os capoeiros, Com a lição da quebrada, Logo depois lapidada, Por nosso mestre Pimba, Porque criou o regional, E aí pegou uma moral, E através do Biripau, Nossa vaga acima, Os caras tinham a mandinga, Na malandragem da gica, O rabo sangue e a vinda, Que tinha como herança, E nos momentos de pé, Colava no candomblé, E pelo amor ao ché, Fazia segurança, Eu também sou ordenança, Porque meu corpo balança, Enquanto meu centro cansa, Eu tenho esperança, Me sinto da criança, A minha fé não cansa, Vim cantar, Eu vim, Eu vim, Vim causar, Eu vim, Eu vim, Vim bater meu tambor, Eu vim, Eu vim, Vim cantar, Eu vim, Eu vim, Vim causar, Eu vim, Eu vim, Vim bater meu tambor, Eu vim, Eu vim, Eu vim, Vim bater meu tambor, Hellhead, Hellhead, Fleta Silva, 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 Eu vim, Eu vim hoje onde esperança reside, Lixe a chegada de Miss Jack, Eu venho de lá, O meu recanto é humilde, Onde a rima reside, Onde o rap é responsa, É o que redime, Onde a essência é matiba, E não crime, É que gente firme da missão ainda existe, Quem tem ideia pra trocar, Sempre resiste, É um resgate de pessoas, Com break e capite, No back to back do DJ, O MC é grid, É a favela que se ama, Se sente progride, Aqui o rap é vida, Não é só proibite, A realidade é cruel, E o boy que chega oferecendo o céu, Só divide, Da laje o beijo, Pimpéde, Subindo pipa pro céu, Será o pininho, Perdeu, O evite, É que a minha laje que eu vejo, Poesia em tijolos e velhos, Aí eu converso com Deus, Por mim e pelos meus, Onde o rap é o rumo, Viciado admito o sumbo, É a dignidade real, Que renasceu, É da minha laje que eu vejo, Poesia em tijolos e velhos, Aí eu converso com Deus, Por mim e pelos meus, Onde o rap é o rumo, Viciado admito o sumbo, É a dignidade real, Que renasceu, E como diz o refrão, Meu rap é o rumo, É o equilíbrio, A dignidade é o rumo, É minha limpeza completa, Não bebo, não fumo, Enquanto a tristeza aperta, A rima é o meu consumo, E ela também me completa, Pode parar e durmo, Eu sou um mic, Os manos mina, Eu já me turmo, É que o rap é nem tanto, Não tenho tempo pra pranto, É que eu já tô entrando, No segundo turno, Eu sou o tempo da levada, E da paz eu assumo, Tão nego, Mas com o beat eu vou, Eu me acostumo, Desde que seja de verdade, O tal de tamo junto, Que também chá e breja, Não seja o único assunto, Eu tô esperto, O que já me chamou de muro, E hoje paga de rimadores, Sabedou no fundo, Não diz nada com nada, Só tem conversa, É que o rap salva o mundo, Senta a minha laje que eu vejo, Poesia em tijolos e velhos, Aí eu converso com Deus, Por mim e pelos meus, Aonde o rap é o rumo, Viciado admito o sumo, É a dignidade real, Que renasceu, Senta a minha laje que eu vejo, Poesia em tijolos e velhos, Lá eu converso com Deus, Por mim e pelos meus, Aonde o rap é o rumo, Viciado admito o sumo, É a dignidade real, Que renasceu, Irmão, deixa eu te falar, Porque vai te dar nada parça, Mas se ocorre, Rap, aí pra te acordar, Por mim e pelos meus, Rap é o trabalho, É a dignidade, Rap é o resgate, É o renascimento, É a dignidade real, Que renasceu, 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 E agora eu digo o seguinte, eu digo renasceu E vocês me respondem, rap nacional Renasceu 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 É a dignidade real que renasceu 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 Repetacional Renasceu Renasceu Muito obrigado a todos, valeu, Deus abençoe, algum também, tamo junto, axé! Axé! Renasceu